Irá, nascimento, vida e morte, quem diria? Até sonhar de manucada Uma moça sem mancada Uma mulher não deve vacilar Eu entendo a juventude tronziada E o auxílio luxuoso de um pandeiro Até sonhar de madrugada Uma moça sem mancada Uma mulher não deve vacilar Onde pode transformar O Agres tem que fazer story no Instagram e no Facebook, tá? A juventude Pode passar adianto, não é? Pior foi que eu fiz a tarde Você vai chorar sem maquiagem, máscara Eu deixo voar as fantasias Eu deixo voar as fantasias Não é? Olha, tem uma bela forma É pra fazer isso? Agora eu vou para o segundo lado Deixa o Ronaldo Ronaldo, o último lado Eu entendo a juventude tronziada E o auxílio luxuoso de um pandeiro Até sonhar de madrugada Uma moça sem mancada Uma mulher não deve vacilar Até sonhar de madrugada Uma moça sem mancada Uma moça sem mancada Uma moça sem mancada Uma moça sem mancada Até sonhar de madrugada Uma moça sem mancada Uma moça sem mancada